I don't know if you could take it Wow, 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 floss Wow, wow, wow When I wish you all I get is wild, floss Comecei aplicando o primer da Revlon For The Ready em todo o meu rosto pra maquiagem durar a noite inteira pra gente dançar, pular, rebolar no bailinho e a maquiagem tá intacta no rosto Aí eu peguei minha base da Revlon e uma esponjinha e apliquei por todo o meu rosto dando batidinhas, dando aquela espalhadinha e cobrindo todas as imperfeições De corretivo eu decidi aplicar o Naked da Ruby Rose mesmo apliquei por cima das minhas olheiras e em algumas imperfeiçõesinhas que estavam no meu rosto agora a gente vai aplicar um pó pra selar toda a maquiagem só que como é na baladinha, de noite a gente tem que cuidar com o pó pra ele não estourar no flash das fotos e fazer o contorno do nosso rosto vou pegar esse tom de marrom e fazer os contornos ali abaixo da bochecha ali no maxilar, nariz, testa tudo pra dar aquela diminuidinha De blush eu vou pegar esse mais rosadinho da paleta de uma outra paleta da Ruby Rose e aplicar nas maçãs do rosto e logo em seguida volto com a outra paleta da Ruby Rose e pego esse iluminador Power olha só esse brilho porque a gente quer brilhar na night, né? a gente quer arrasar de nosso aniversário vamos tacar brilho no rosto, entendeu? agora só um pouquinho que eu vou voltar com a sobrancelha feita e um olho também para começar a fazer o outro com vocês peguei esse pincelzinho de esfumar e peguei a sombra dessa paletinha da Ruby Rose uma marrom gente, pra vocês verem que eu fiz tudo com sombra baratinha com produto baratinho, tá? que dá certo, fica bonito e daí eu peguei e fiz ali apliquei no cantinho externo no côncavo e no cantinho interno dos olhos também porque a gente vai fazer aquela maquiagem ponto de iluminação no meio aí foi muito rápido apliquei o potencializador que vem na paletinha apliquei a sombra no meio dos olhos tô aplicando uma outra pra iluminar no cantinho e abaixo da sobrancelha e agora peguei a sombra marrom com um pincel mais fino e apliquei rente aos meus cílios inferiores pra dar uma marcação bem pop e agora peguei o delineador líquido nesse dia não tava muito boa pra fazer delineado mas a gente foi fazendo, foi fazendo até conseguir, né? porque a gente não desiste e conseguimos no final ae, arrasou aí queria botar cílios pro X? queria botar cílios pro X só que a gente tava com uma preguiça mas uma preguiça, eu ia dizer que eu decidi só aplicar máscara de cílios mas aplicar bastante camadas e daí eu apliquei essa nova que eu comprei da Ruby Rose que ela é pra curvar e alongar e eu tô gostando bastante aí vamos aplicar um brilho eu peguei esse da Toque de Natureza que ele é um dourado, um rosa e apliquei ali por cima do meu... do ponto de luz dos olhos o que vocês acharam? babado, né? ficou rarrado aí um batom vermelho pra tombar as inimiga esse é da marca Adverso eu tô gostando muito e apliquei aí nos meus lábios pra ficar uma make bem top pra arrasar esse foi o resultado final da maquiagem então espero muito que você tenha gostado clica em gostei se inscreve no canal compartilha o vídeo com as amigas e me segue lá no Instagram beijão e até o próximo tchau 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 tchau